O acidente aconteceu em volta das 22 horas e 30 minutos na Rogulio Campos, próxima à Barra Chiquinha. Pelas informações, o condutor da motocicleta Bróis, denominado como Etione Silva Costa, de 23 anos de idade, está ali estacionado nas mediações, quando se aproximou dele o condutor de uma motocicleta Fazer Yamaha, Elan Diego, de 28 anos de idade. Houve abarroamento entre dois veículos e, pelas informações, o condutor que estava em movimento, o Elan acabou se machucando, houve escoriações pelo corpo, ele foi encaminhado até o Hospital Municipal de Peixoto de Azevedo, onde recebeu atendimento médico. E pelas informações narradas pelo Major Vieira Comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar, houve somente escoriações pelo corpo da vítima e falta de atenção dos dois condutores. Correto, foi um acidente ali, um abarroamento na rua Júlio Campos, frente à estabelecida da Chiquinha, e pelo que consta, no boletim de ocorrência, uma moto estava parada e a outra veio e abarrou. E dá para perceber que é falta de tensão, porque uma moto parada e a outra veio e abarrou, se o condutor tivesse mais um pouco de atenção, tinha evitado esse acidente. Felizmente, houve apenas escoriações e danos de pouca moto na motocicleta.